Um oferecimento AMO MIG BRASIL! Salve alunos lúdicos! Hoje mais reforços para a bancada lúdica! Uhul! Chegou essa caixona aqui ó! Da AMO MIG BRASIL! Bora conferir? Hihihihi! Roda a vinheta então! Cê tá doido? Então, bora abrir a caixa! Uhul! Brilha! Bora abrir a caixa! Brr! Brrrr! 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 Olha só o que chegou aqui para nós. Esta aqui é a tinta certa para pintar miniaturas da AmoMig. Lembra que na entrevista com o dono da AmoMig Brasil, ele indicou esta marca aqui, essa daqui da tampinha branca. Então nós pegamos o marrom, nós também temos aqui esse ocre velho, eu gosto dessa cor para caramba, algumas cores básicas aqui né. O amarelo opaco, o violeta, bem escuro e tal. Vamos colocando aqui, vamos tirando da caixa para vocês verem que está vindo da caixa. Vermelho, vermelho, vermelhão, azul, olha aí, bacana, tudo isso tem lá, AmoMig. Laranja, pô, show de bola hein. Um verde, um verde mais claro. Um azul, meio jade né, legal. Um amarelo puro, amarelo puro, muito bom. Também, um, 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 uma, como é que é, uma guenta, tipo, sei lá, um vermelho aí diferentão. Pegamos também, vamos ver aqui, o One Shot cinza, olha que legal. Olha, mano, tá querendo dar um, olha lá, One Shot, que é um Primer bem fininho, nós vamos testar, bonitinho. Vem lacrado hein, da hora, da hora, lembrando que ele já vem com uma bolinha dentro, todas as, todas as, as tintas vem com uma bolinha dentro para bater, deixa eu pegar o vermelho que eu acho que fica mais legal, vou mostrar para vocês, olha lá, todos vem então com uma bolinha, tá, isso é bem legal né, já vem uma bolinha dentro. E também, recebemos aqui, três pipetas, haha, bacana, três pipetas, show, o que mais é que nós ganhamos aqui, deixa eu ver, opa, vou pôr essa caixinha pra cá, e ganhamos também, recebemos também aqui, opa, um set bacanudo, um set bacanudo aqui, de tons de pele, tons de pele, ajuda ai, câmera ai, tons de pele ó, então aqui eu tenho mais dois, é, duas tonalidades de marrom né, que não tem aqui, claro que eu dei uma olhada né, para, para não receber igual né, bacana, então nós temos esse set bacanudo aqui, para pele, aqui ó, olha aí, né, em breve o professor irá testar estas cores, testar essa, essa maravilha aqui da Mumig né, é, e vocês poderão acompanhar em breve, tá certo? Um vídeo rápido aqui, apenas para apresentar para vocês a possibilidade, de vocês adquirirem tintas de ótima qualidade, tá, mas a tinta certa, tem muita gente que se confunde, acaba pegando aquelas de tampa amarela, e aí acabam tendo algum problema, porque ela é muito mais diluída que esta, então tá ai a possibilidade correta, de vocês utilizarem né, a tinta para figura, que são essas daqui, tá, bacana, eles também possuem lá, outros sets interessantes, para vocês, tá, outros sets interessantes, eu preferi fazer, é, essa escolha, achei bacana, bem legal né, então mais uma tinta aqui, para uma bancada lúdica, super legal né, também cabe salientar para vocês, meus queridos, que essa tinta aqui, da Mumig, ela é a mesma, tá, Andrea, tá, então aqui já é uma marca bem famosa, entre os figureiros né, a galera gosta bastante da tinta Andrea, é a mesma, tá, é a mesma, então a mesma qualidade, a mesma formulação, então vale muito a pena, você que tá procurando aí, uma, uma tinta né, bacana, tá aqui, para vocês, uma tinta top, e também, um primer, super legal, super fino, você pode usar aí, à vontade, no seu aerógrafo, lembrando, e também com um pincel, por que não, lembrando a vocês, que esse primer aqui, segundo o fabricante, é para usar ele, sem diluir, tá, para ele ter a performance, a performance máxima, tá bom, então é isso, tá, não diluir para ter a performance máxima do primer da Amo Minha, tá, ah, se eu não me engano, também, esse daqui, o One shot, se eu não me engano, tá, eu posso estar enganado, mas, também é de um outro primer super famoso, da, acho que é Dadger, né, então é um primer muito bom, excelente, que é uma mig também, revende, bem bacana, tá, então vale muito a pena, essas, essas tintas já estavam aqui no Brasil, já estavam lá na Amo Mig Brasil, né, então foi muito mais fácil da gente conseguir, tá, isso faz parte da nossa parceria aqui, Professor Lúdico e Amo Mig Brasil, e assim que eu começar a fazer os testes, vou poder dar feedbacks mais fidedignos para vocês, tá bom, mas eu já, de antemão, já aviso vocês que são tintas excelentes, né, já conversei com vários figureiros que a utilizam e gostam muito delas, principalmente das tintas com a marca André, que é a mesma coisa, né, eu acabei de falar, é a mesma coisa, tá bom, espero que vocês tenham gostado desse rápido, é, reforços da bancada lúdica, reforços do Professor Lúdico, né, em breve, então, a gente vai fazer uma coisa bem legal com vocês, tá bom, um beijo do Professor Lúdico, até o próximo vídeo, fui! notificando Confiram nossos patrocinadores Comitiva dos dragões Lima Robbins LVL Águas Microjet Quantum 3D Esses são os apoiadores do Professor Lúdico. Legenda Adriana Zanotto